Olá pessoal, estamos aqui na casa de Corre Tembon, situada aqui em Harlem, na Holanda. E viemos conhecer essa casa histórica, onde ficaram refugiados seis judeus na época da guerra. E podemos ver aqui o quarto de Corre Tembon, onde ela escondia as pessoas. Aqui, entravam por essa, na verdade é um guarda-roupa, mas ela fez essa abertura aqui, para que eles pudessem entrar, entravam acorporados aqui, de joelhos, entravam aqui. E aí ela fechava a porta e as seis pessoas ficavam escondidas aqui dentro. Foi aberto esse aqui, mas aqui a gente pode ver o esconderijo daquelas pessoas, é um lugar muito pequeno. É um lugar muito apertado, aí as pessoas não tinham acesso à comida e à água, enfim. Mas é um lugar muito importante para a história dos cristãos e judeus. E estamos felizes de ter conhecido esse lugar, que podemos assistir já ao filme. Você que gostaria de ver o filme, você pode assistir o filme Refúgio Secreto, e vocês vão conhecer um pouco mais da história. O filme é um livro que a história. Amém. 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 Eu nunca tive que traduzir para ninguém. Eu também tinha que ler esse livro de museu. Isso poderia ter ajudado se eu pudesse ver a sua tradução. É claro. Eu lembro que há três centímetros. Ok. Eu estava muito desculpando. Eu deveria ter falado isso no começo. Se eu compartilhar a sua tradução, ela abordava. Exatamente. Então, isso é um pouco da história. Vocês podem ver. E seu nome é Guinness. Eu sou Joel, por favor. Olá, Joel. É bom te conhecer também. Eu fiz por um minuto. Eu me desculpe. Bem... Você vai ter dois anos. Você vai ter dois anos. E naquela época, eles dava um sinal. Eu cresci em uma cidade. Primeiro, quando eu era jovem, eu era jovem, para que eles pudessem subir e se esconder. Então, então, a maioria dos meus filhos foram em Waterfront. Para eles poderem subir até lá em cima. E aí, se abrigar. Aqui, vocês podem ver. Em preto e branco ainda, da época. Na frente da casa. É um dos anos. É um dos anos. Desculpe. E aqui, é a subida, né? Que vai até o esconderijo e quarto de corretembro. Bom... Aqui, encerramos. Nossa vizinha da casa. Uma das... Amigas que abrigaram os judeus na época da guerra, em que os judeus eram perseguidos pelos nazistas. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí